Então, você vai representar o quê? Eu? Não. Não, eu não sou uma téspia. Ah, ainda bem que não, porque eu ia odiar ter uma função dessa. E então, você gosta de peças? Ah, gosto. Sabe, nós estudamos uma peça na aula de mecânica que você não imagina. Ela serve para tudo. Você chega... Você pode apertar, você pode cortar... Eu falei de peça de teatro. Ah, claro. Eu estava só brincando. Ai, cara, onde é que você estava? Eu estou totalmente perdido aqui. Não vai me ajudar. Ei, Chris. Hã? Deixa eu te perguntar uma coisa. Pergunta? Por que está tão interessado em mim? Sei lá. Não fazemos o casal perfeito. Fazemos? Bom, é... É, mas... Às vezes, as melhores coisas da vida não fazem sentido. Às vezes, as melhores coisas da vida não fazem sentido. Como o arco-íris. Como o arco-íris. E flores desabrochando no inverno. Flores desabrochando no inverno. E depois, você pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. E depois... Eu acho que você pode me ajudar a ser uma pessoa melhor. Como assim? Bom... Como ser agradecido pelo que tenho? Como ser agradecido pelo que eu tenho? Mostrar alguma gratidão. Mostrar alguma agressão. Gratidão, anta. Gratidão, anta. Nossa, ela é mesmo linda. Você é mesmo linda. O que você disse? Você disse que eu era linda? Ah, é. Como uma florzinha. Nunca ninguém disse que você é linda. Nunca ninguém disse que você é linda? Uma beleza diferente que ninguém tem. 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 Você deve ter cuidado.